Não sei se não aproveitamos, já que ela estava ali. Ela quem? A Fatinha. Ela, não sabias, ela vem cá hoje. A Fatinha está aqui? A Fatinha está cá. A Fatinha pode entrar? A Fatinha está cá. Então hoje vai apresentar-nos um sucesso. Ah, vem. Ela já vai estudicar tudo. O que é que é isso, meu Deus? Vai, 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 vai. A Fatinha. Vai, ah, para mim de uma maneira. És partido com o Carlos. É sequer, é isso. Eu posso lembrar o Carlos. Tudo bem, Maria de Fatinha? É parecido com o Carlos, Fatinha. Tudo bem? Ah, que tanto tempo. Só não te punhávamos, tinha que estarmos tempo. E o sucesso desta mulher agora? Lá, André. Ele é casado, Fatinha. É parecido com o Carlos, mas não é o Carlos, Fatinha. Olá, Fatinha. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Fatinha, cheira bem. Cheira bem, cheira bem. Sempre. Cheira a Porto. Espera bem, cheira a Porto. Fatinha, por favor. Ai, com licença. Tratamos por mais... Ai, não, não, eu trato a Porto. Então nós podemos aqui. Não, não, nós estamos aqui. Não, não, nós estamos aqui. Não, não, mas a gente trabalhou juntas. Então, Fatinha, é que devemos a hora. O incrível é a Fatinha. Eu lembro-me de querer ser, ter sucesso na música. Fatinha, conseguiste. Finalmente, consegui. Boa. Consegui porque eu acreditei em mim. Eu sempre disse que tinha o fator X. E então comecei a fazer umas presenças e consegui uns gits. E investi no meu talento. Um hino às mulheres. Ah, pessoal, esta música é para vocês todas que estão aí em casa. Já vamos ouvir. Frustradas. Coitadinha. Há mulheres frustradas do outro lado. Há atristes frustradas, magoadas. A gente já fala. A gente já fala. Fatinha, mas foi difícil com se chegar até aqui, gravar esta canção. Foi difícil ou fantástico? Do que é que se socorreu? Minha coisa boa. Olha, sabes que no meu programa vou ter uma passadeira com a de rosa choque. Teste água. Vai ter um programa sobre o seu também. É boa, amor. Eu no próximo ano tenho o meu programa online. Ninguém me vai calar a boca. Ah, eu tenho o programa online. Ah, Fatinha, pode-me convidar. Nós podemos ser amigos. Nós podemos ser amigos. É fatinha.com. Como? Olá, tudo bem? O Iunas. Faz-me lembrar muito o meu falecido. Faleceu, Carlos. O Carlos morreu. Divorciei-me. Ah, ok. Mas porquê? Quando se divorcia, amigo, não volta. Mas ele fez-lhe alguma coisa desagradável, Fatinha? Não, a gente não se dava assim muito... Era mais aquela coisa física. Mas depois, inclusive, chegámos a partir uma cama e tudo, mas... Acho que ficou filmado isso. Foi a mão. Há imagens disso. Ah, mas depois foi quando eu passei ao lado, é isso? Mas eu acho que ela ainda tem ali qualquer coisinha pelo Carlos. Não, eu agora estou aberta a novas emoções. Ai, Unas, olha. Mas olha, o Carlos é casado. Eu não posso. Ele é casado. Ele é casado. Eu não posso. Eu já mandei umas mensagens nas minhas redes sociais que eu sigo-te. Já fui lá dizer que podes contar com os meus contactos. É o Instagram da Fatinha. É na Fatinha. Fatinha oficial. Fatinha Maria oficial, que isto é do Instagram. Fatinha Maria. Fatinha Maria? É. Fatinha Maria. E depois tem um beijinho no homem para as um beijosas. Fatinha Maria oficial, sim senhora. E depois tem o Facebook, que é Fatinha Maria Aparição. O Rui Unas, que nós vimos há pouco tempo numa fotografia. É verdade. O bonito que é? Rabo. Deixa lá ver. Não, não. Vimos numa fotografia. No Instagram. No Instagram. Vimos nas redes. Eu também tenho redes sociais. Olha, tu aproveita para me entrevistar, homem. Estou bem com atenção quando te vou dizer. No maluco beleza. No maluco beleza. Fatinha, é isso, não é Fatinha? Vou colorindo. Vou colorindo, é bom. E nesta caminhada para o sucesso, tem sentido inveja? Estás nervosa, mas para quê? Eu nada. Está sério, sério. Desculpa. Estou divertidíssimo. As mulheres são mazinhas para si, porque a sua música... Fatinha, quem ouviu? Amor? Amor? As mulheres são muito minhas amigas. A gente está muito unidas. A música que eu fiz, é porque eu no outro dia apanhei o 173, fui de Manica ao Estoril do autocarro, e eu conheci uma amiga que ficou do peito, que ela dizia, ai Fatinha, você está tão linda, tão magra, tão elegante. Eu disse, amor, fecha a boca. Não é? Uma pessoa tem que sofrer para ser esbelta. Eu sou, temos pena, olha, não é? Há quem não seja, não posso esconder o que eu tenho. Mas também anda a trabalhar muito, não é Fatinha? Porque agora começam os espetáculos e isso também faz com que esteja nessa forma impecável. Não, eu para isso tenho os contactos ainda das minhas redes sociais para me convidarem, para me contratarem, é despesas pagas, o meu cachê e ainda por cima estadia, se for preciso, não sei, se for longe, talvez. Então nas redes sociais podem entrar em contacto consigo, Fatinha. Para os espetáculos. Podem, discotecas e tudo, que o meu ite é de inverno, não é de verão, pessoal. É de inverno. E vai assim que é para aquecer, assim mais decotada. Boa, boa, filha. É certo, é certo, é certo. Não é. Eu não tenho culpa, façam lá um apagrete. Uma das coisas que o Carlos e eu a gente não afinava é que ele queria filhos. Mas ele dizia, amor, a mim ninguém me prende, passeirinha fora da gaiola, não é dentro. Já me viram de filhos, já traz. Claro que não. Eu ia achabalada. Era o que eu ia dizer. Eu ia achabalada. Olha, já foi, choca da minha... Ah, que ele despiu-se. Quem? Está com calor, Fatinha. Fatinha. Olha, está com calor. E está a suar das mãos. Eu acho que ele está a suar. Olha, a sério. Olha. E coragem ficou hoje. Estou cor de rosa com uma... Eu queria muito aproveitar este momento para dizer à Siki que me pode vir sempre buscar para ir fazer parte da nova novela. Ah, boa. Não é? Porque eu nunca morri. Temos pena. Podem sempre pegar em mim e eu ir para uma nova novela. Ó, Fatinha, olha, agora vou ter que... Ah, mas eu ia dizer só da chabalada. Desculpa lá, Cris. Vou achabalada. É, porque eu, a minha prima, a choca da minha prima. Que já me roubou o sucesso que não era dela, porque eu nasci a 31 de agosto. Que é o melhor dia para casar. É. Está bem? Porquê? Ela. Ela é que me tirou o meu espaço, as minhas oportunidades. Armada em Suansa. Lá foi caminhando ela. Mas eu agora estou aqui, amor. Estou aqui e só vou buscar a chabalada à escola. Que é para não dizerem que eu sou a abelha negra da família. Também é a única coisa que me pedem, que é para ir buscar a chabalada à escola. Então, põe-nos logo em casa. Ai, que bonito chapado. Mas tudo aí pede para a mão. Quer dizer, a bombinha me quis. Desenhos animados. A Fatinha está cá hoje para nos apresentar em exclusivo o primeiro tema, o single, para todas as mulheres, como ela já explicou, dedicado a todas as mulheres, com o Rui Unas. Não, o Rui Unas não vai cantar. Não, se preocupe. Desculpa passar à frente. Nada. Enquanto isso, vamos à Eva. Nós já voltamos, já voltamos. Continuamos com o nosso passatempo. Obrigado, obrigado, Eva. 7, 6, 1, 100, 100. E agora, em primeiríssima mão, os três juntos, para ouvirmos o single de estreia de Fatinha. Mas a mão não pode estar suada. Não, 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 nunca está. Isso achou como ela. Ito de Inverno. Chama-se Ito de Inverno? É, estava a ver. É Inverno. É Ito de Inverno. Ito de Inverno da Fatinha. O palco é teu. Um forte aplauso. Vemos ao mundo para tornar esta vida mais bela. Não deixem que vos faça um superior. Nós somos especiais. A gente é versão cinderela. E para que saibam, eu vim a ficar. Donas de casa, casadas, mãe de filhos e mal amadas. Amores, a gente não vive a vida desesperada. Amores, a gente é pura filhão. Pois parem. Olhem bem a vossa rosa. A gente somos diamantes à prova da bala. Somos rainhas. Quem nos dá na real gana? Somos maidosas, poderosas. A gente somos uma fuda gana. Jumbala jumba! Jumbala jumba! Ah, ah! Jumbala jumba! Uh, uh! Jumbala jumba! Jumbala jumba! Jumbala jumba! Ah, ah! Jumbala jumba! Jumbala jumba! Jumbala jumba! Jumbala jumba! Põem-se boas e gostosos. Pintem-me esses lábios e apareçam. Se a vida é bela, é para a gente bebe-a-la Quem for gorda, olha, emagreça Se desejam tanto, sejam determinadas Façam com sua consciência, pois parem Olhem bem na vossa bolsa A gente somos diamantes à prova de bala Somos rainhas, quem nos dá na real gana Somos maidosas, poderosas A gente somos fofo de gama Tchumba-lá-tchumba 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 Ou como é como tesou esta joelhinha verdadeira Sou a fatinha sósia da Abreu Saiu-me da frente Clava-o-eu Ai Ó fatinha, vai cá Venha cá, fatinha Venha cá Venha cá Ó fatinha, não se vai embora Peraí, nós vimos que ele conseguindo Não se vai embora Ó fatinha Bravo, 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 estou sem palavras. Não se vai embora, não se vai embora. Adoro-vos. Não se vai embora. Adoro-vos, adoro-vos, adoro-vos a todos os meus pais. Fatinha, quero então convidar mais uma vez quem nos está a ver, todos os empresários interessados em tê-la nos seus... Obrigada, obrigada. Aproveite, aproveite, Fatinha. Então é assim, às menos nas minhas redes sociais... Até lhe faltou a voz. Estou com sede. Está com sede, Fatinha? Olha só, não aparecio. Ai, meu Deus. Por favor, tem uma aguinha. Posso dar água? Exato. E não os faz me lembrar muito do meu carro. Hoje eu não vou acabar isto a chorar. Vamos fazer com o Covid, Fatinha. Realiza um pouco o seu sonho. Nós vamos entregar agora um prémio. O Rui Unas ficava também connosco. Sim. A Fatinha entregava o prémio ao espectador. Aparecia-lhe bem? Sério? Jura, ficava. Ai, amor, a sério. Dava a sério. Eu sou generoso. Olha cá, amor. Olha cá, amor. Ai, eu acho que vou dar sorte à pessoa. Gente, a Fatinha, eu lembro que a Fatinha, na altura do Grand Park, chegou a entregar uns prémios. Portanto, Unas, já entregaste alguma máquina de lavar? Máquina de lavar? Não quero entregar. Vai ser a minha primeira vez. Mas a pessoa pode escolher, não é? Pode, não. Pode escolher o que quiserem. Será que eu posso pousar isto? Dê cá, querida, dê cá. O que é que lhe dava jeito, Fatinha, lá para casa? Máquina de lavar, máquina de lavar louça? Eu tenho um kit de chinete, amor. Tenho um kit de chinete onde eu faço os meus vídeos, as minhas coisas, que é o meu Big Brothers. Que é a Big Sister One, a Fatinha. Big Sister One, a Fatinha. Eu não sou o Pai Natal, mas eu não levo a mala. Tá? Tá? Tá, tá. Olá. Tete, tá, tu? Estou a ouvir, estou a ouvir. Uma coisa boa, uma coisa boa. Estou a ouvir. A Dona Mariana quer-me sua cuti-cuti-cuti. Olá. Parabéns, amor. Então como é que é? Olá. Ganhou um prémio. Sua coisa boa. Agora tem de escolher uma máquina, diz à senhora, uma máquina de lavar roupa. Agora eu sou muito má para ler. Ah, é esta. Ah, querida, querida. Querida, pode escolher uma máquina certa? É, 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 é. Máquina de lavar roupa. Então pode-se pensar, pá, duas. Máquina de lavar louça, uma TV, um computador portátil, um aspirador vertical, um robô de cozinha, um smartphone, uma console de Xbox ou um drone Star Wars. Eu acho que a Dona Mariana quer um drone Star Wars. Não é? Está a fazer falta um drone ou não está? Não, não, não. Um drone não quero. Não quero o quê? O drone não quero. Quero o drone. Quer a televisão? Já disse. Quer a televisão? A televisão. Ai, está bem. Porém, olha, ganhou a televisão. Palmas! Ganhou uma televisão. Que é para nos ver melhor. Que é para nos ver melhor. Que é para nos ver melhor. É melhor, é como um novo mau. É full HB, para ter alta definição. Muito obrigado, Maria. Oh, muito obrigada. A casa que é lixada. Obrigado, Maria. Um beijinho. Oh, Rui, muito obrigado. Ora é essa, Cláudia. Ora é essa. Obrigada. Andréia, vamos dar aqui as honras à Fatinha. Eu acho que sim. E o... E o... E o... E o... Ai, então deixamos os de cá. Então. Olha, faça um... Nós somos capazes de funcionar bem os dois. Somos capazes de funcionar bem os dois. Olha, pronto. Se a Siki, se a Siki voltasse com a Fatinha numa novela e fosse buscar este monstro das novelas para representar com a Fatinha na vida real... Isso é que era. Era logo um chapadão nas ventas. É verdade. É verdade. E esta emissão especial vai continuar a seguir ao intervalo. Vocês não podem perder porque a animação vai ser... Vai ser o quê? Vai ser o quê? Amor, vou ser eu e tudo aqui para fora. Vai ser boa. Vai ser boa. A animação vai ser boa. Até já. Olha, não se esqueçam os meus contactos, está bem? Facebook e Instagram. Faço presenças em discotecas. Ah! Tchau!